Música Ai, que saudade do luar na minha terra Lá na serra branquezando folhas ricas pelo chão Este luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do sertão Mistério e sabedoria tem sempre bom parecer Diante da profecia que faz a noite acontecer Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata radiando a escuridão E a gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia a nos nascer do coração Não há, oh gente, oh não Lugar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não Lugar como esse do sertão Mãe como é lindo Ver depois por entre o mato Deslizar como um regato Transparente como um véu No leito azul das suas águas Lufando e por sua vez Roubando as estrelas lá do céu Não há, oh gente, oh não Não há como esse do sertão Não há, oh gente, oh não Não há, oh gente, oh gente, oh gente Não há, oh gente, oh gente Ah!